A energia que nos faz sair à rua e protestar contra as medidas do Governo. A energia que coloca portagens nas autoestradas, que aumenta o preço da gasolina, que aumenta o preço das multas, que aumenta o preço do seguro-automóvel e dos cuidados de saúde. A energia que nos vazia o otimismo e nos tira a confiança no futuro. Sócrates, a energia negativa. A energia negativa.